Viajo de madrugada dando carona pra solidão Retrato da minha amada, oh Racine Rafael Vai sempre no painel do caminhão Simbora, menino Segunda minha linda Itumbiá Itumbiá, Alasca Oh Racine Estou no tempo de Itumbiá Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais E saiba, eu vou pra São Paulo E vi que os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu goliás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Aô, meu amigo Zé Gomes Receba essa homenagem, meu companheiro Ai, Rasgando Trevo da Itumbiára com Racine Rafael Estou no trevo de Itumbiára Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais E saiba, eu vou pra São Paulo E vi que os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu goliás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu goliás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Essa bandida já não me quer mais Obrigado meu povo Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Obrigado.